Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, boa noite. Eu sou o João Nuno Pinto e muito bem-vindo a este Isto é o povo a falar especial. Se estiver atento às nossas redes sociais, se for um dos nossos seguidores, provavelmente durante este feriado de quinta-feira, 1 de dezembro, acompanhou com toda a certeza aquilo que foram os nossos posts nas ditas redes sociais, onde mencionávamos um programa dedicado aos negócios, da bola. Bom, não somos de todo um programa desportivo, mas obviamente uma indústria com o peso e com a importância e capacidade de influência como tem o futebol, ainda por cima em contexto de campeonato do mundo, pareceu-nos de todo acertado conversar com uma cara que já nos é conhecida relativamente a isto que podemos chamar os negócios da bola. E é a nossa convidado de hoje o doutor Pedro Brinca, é professor auxiliar da nova School of Business and Economics. Nós costumamos apresentá-lo como economista e eu gosto de dizer que ele é economista porque de alguma forma consegue descomplicar e aí é onde alguns têm uma opinião contrária. Tu próprio disseste que o economista é aquele que complica aquilo que às vezes é fácil de entender. Mas Pedro, quando mencionei o negócio da bola é porque de facto fizeste um trabalho com uma equipa sobre a negociação centralizada dos direitos televisivos em Portugal. E se esta negociação não é de todo novidade no contexto europeu, porque existem outros campeonatos que já o fazem, depois de ler este estudo pareceu-me, digamos, uma daquelas modas no qual Portugal quer usar, mas que provavelmente não se adequa à nossa realidade. Bem, Portugal, bom dia, obrigado pelo convite. Sim, de facto, vamos lá pôr as coisas como são. O modelo dominante na Europa é o de uma negociação centralizada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tendencialmente a Liga, a entidade que gera as competições, negocia diretamente com o mercado a venda, a comercialização dos direitos de transmissão sobre os jogos dessa competição. Em Portugal é uma das poucas exceções, há talvez dois países na Europa que não o fazem, Portugal é um deles. O ano passado foi publicado um artigo no Diário da República, um decreto-lei, que obriga, a partir da época de 1927, 1928, que os jogos sejam, de facto, transmitidos, ou sejam comercializados, de forma centralizada. E, por um lado, como tu disseste bem, é uma tendência no resto da Europa, o resto da Europa faz isso, mas, quer dizer, quando estamos a falar de um modelo de desenvolvimento, qualquer que seja, seja economia, seja futebol, seja indústria de enlatados, o que nós temos é que copiar aquilo que se faz de bem lá fora, claro, mas aquilo que faz sentido na nossa realidade. E há uma característica do tecido desportivo português que é ímpar no contexto da Europa. é que, em Portugal, primeiro, Portugal é um país pequeno, também há outros países pequenos, é verdade, mas, em Portugal, temos uma concentração de 94,5% dos adeptos em três clubes. E uma coisa é certa, Portugal, historicamente, tem tido uma performance muito acima daquilo que a realidade do país, à partida, o poderia permitir. Veja-se, por exemplo, a comparação de Portugal com duas economias, como a belga e a holandesa. A Holanda tem 17 milhões de habitantes, um PIB per capita muito superior, poder de compra muito superior. Temos a Bélgica, 11 milhões de habitantes, um poder de compra desse mercado muito superior. E, não obstante, nos últimos 22 anos, ambos os países ficaram atrás de Portugal, no ranking da UEFA de clubes, exceção feita a duas épocas, a Holanda esteve à nossa frente, não estou em erro. Ou seja, há alguma coisa de especial, de diferente, que é feita em Portugal, que não é feita nesses países. Como, por exemplo, precisamente a questão da distribuição das receitas. Porque o problema, e eu tenho sido um pouco vocal contra a solução da negociação centralizada, dos direitos, porque a Holanda, por exemplo, e a Bélgica têm negociação centralizada. Mas nem por isso têm maior competitividade internacional. E a prova provada disso é que, de facto, Portugal ficou sempre para frente dos rankings. Portugal, de facto, tem uma desigualdade na distribuição das receitas de direitos televisivos enorme. A diferença entre aquele que recebe mais e aquele que recebe menos, está talvez de 14 vezes. Como referência, e isso é referido no preâmbulo do decreto-lei que foi publicado ano passado, em fevereiro de 2021, Para termos uma ideia, podemos olhar para o campeonato inglês, estamos a falar de um rácio do que ganha mais para o que ganha menos, para aí de 1,4. Itália, França, Espanha, anda ali tudo entre 2 e 4. Entre o clube que ganha mais e o clube que ganha menos. Agora, vamos lá ver. A negociação centralizada permitiu aos clubes irem ao mercado e, tendo mais poder de mercado, porque o fazem de uma forma coletiva, conseguir extrair mais valor. Essa premissa eu aceito. O que é que me causa confusão? O problema não tem a ver diretamente com a negociação centralizada, não tem a ver com a distribuição. Porque, quando os clubes vão ao mercado de forma individual, é óbvio quem recebe o quê. Cada um faz o seu contrato, cada um recebe o seu dinheiro. Mas, quando os clubes vão ao mercado de forma coletiva, tem que ter uma fórmula pré-estabelecida de distribuição das receitas. E é aqui que a porca torce o rabo. Porque cria-se a ideia. Vamos lá ver. O plano estratégico que a Liga Portugal, ou a visão estratégica que a Liga Portugal tem, assenta nestes dois princípios. Centralizando, conseguimos gerar mais receita. Gerando mais receita, pronto, aumenta o volume de negócios, isso é bom para todos. E, também, ao diminuir a desigualdade, vamos aumentar a competitividade dos jogos em Portugal. O Benfica, Porto e Sporting, eventualmente, vão perder mais vezes com os moreirenses, e com o Estoril, e com o Passos de Ferreira, e companhia. E, então, vamos conseguir fazer mais dinheiro, porque o produto vai ser melhor. Mas, aqui estão, a minha causa de ceticismo, reduzida numa frase muito simples, que é, para que isto seja verdade, é preciso que o ato de centralizar por si, gere um aumento de receitas, que mais do que compense, a perda de receitas dos grandes... Porque essa é que é a grande questão. Essa é que é a grande questão. Que, depois, também tem a ver com o segundo vetor, que tem a ver com a questão da estrutura de concentração dos direitos do mercado de subscrição por televisão em Portugal. Mas isso já é uma equação... Já é nível 2. Ainda estamos no nível 1. Exato. No nível 1, que tem a ver o quê? O aumento das receitas tem que, mais do que compensar, e é importante sublinhar isto, o aumento das receitas por via da centralização. O aumento das receitas, pelo ato de centralizar, pelo ato de haver uma negociação centralizada, tem que gerar um acréscimo de receita adicional, de que, mais do que compense, a perda dos principais clubes por via de uma maior equidade na distribuição das receitas. Mas, ó Pedro, só assim, numa primeira visão, tem que ser um aumento exponencial. O que é que é chave para isto? É, primeiro, perceber qual é o modelo de distribuição que está em causa. Aquilo que foi avançado por Tiago Madureira numa entrevista ao Record, e que, creio, foi reforçado por Pedro Proença na última Thinking Football Summit da Liga, era, precisamente, uma chave de distribuição em que 50% do volume da receita era distribuída de forma igualitária, 25% de acordo com a performance competitiva, e 25% de acordo com o impacto social. As contas que eu fiz, assumindo, como hipótese de base, que a receita se manteria igual, o que é um cenário, talvez, um pouco heroico, quando passarmos para a segunda fase da conversa, mas lá iremos, vamos assumir que conseguimos repetir aquilo que fizemos em 2015. Se for aplicada essa chave de repartição, aquilo que nós estamos a perceber é que Benfica, Porto e Sporting podem perder entre 10 a 20 milhões de euros por ano de direitos televisivos. Obviamente, para os clubes pequenos vai haver um crédito substancial, os clubes pequenos, em alguns casos, vão mais do que triplicar aquilo que recebem no momento, mas lá está. Qual é o grande perigo disto? É que, por um lado, as receitas que nós vamos tirar aos clubes grandes possam pôr em causa a competitividade internacional desses clubes. E aí a outra questão, que é talvez o terceiro ou o quarto ponto, que depois vamos abordar. Uma das coisas que nós mostramos nesse estudo é precisamente que Benfica, Porto, que na altura... Ou seja, todo o estudo está montado com base na época de 2018, 2019, porque depois veio o Covid e baralha todas estas contas, não é? Por isso, com base na análise da época de 2018 e 2019, Benfica e Porto tinham os dois orçamentos mais baixos de todas as 16 equipas que passavam às oitavos de final da fase dos grupos da Champions. Nós estamos a falar de uma ordem de receitas, capacidade de gerar receitas mediana, de mais de 300 milhões de euros. O Benfica, nessa época, tinha... 190? 197 e o Porto, 174. Se nós ainda vamos tirar mais receitas, percebe-se claramente que vamos estar a condicionar a performance competitiva das equipas portuguesas nas competições internacionais. E é bom lembrar que Benfica, Porto e Sporting e Braga são responsáveis por 92,5% de todos os pontos que são... Do ranking. Do ranking da UEFA. Fora as receitas e o peso que as receitas das competições internacionais têm... Para além disso, Portugal, porque tem tido precisamente uma performance internacional muito acima daquilo que o tamanho da nossa economia faria prever, o peso das receitas das competições internacionais, no total das receitas geradas pela indústria em Portugal, é de longe, de longe, o maior da Europa. Estamos a falar nas 10 principais ligas, nessa época de 18-19 ou 17-18, não estou em erro, estamos a falar de um peso de 23% das receitas das competições europeias, no total, quando o segundo país com o maior peso foi a Bélgica, contra eles. É isto que nós estamos a ameaçar. Eu duvido, mesmo para os clubes mais pequenos, eu duvido que se, por via de uma perda de receitas dos principais clubes que vão às competições europeias, nós diminuirmos esse recebimento de receitas internacionais, eu duvido que se o Benfica não for ao Porto não forem sistematicamente aos oitavos de final ou aos fases dos grupos da Champions, eu tenho sérias dúvidas que, por exemplo, o Benfica tivesse dado 16 milhões pelo Rafa. Não teria dado. Ou o Benfica ter dado 5 milhões pelo Alfa Semedo ou pelo Chiquinho, já não sei desses negócios todos, quer dizer, a capacidade financeira dos próprios clubes portugueses em comprar jogadores no mercado nacional será condicionada, quer por um lado diretamente porque recebe menos receita, quer porque depois não tem palco para potenciar esses recursos. nós vendemos o Darwin este ano, a época que passou, porque fomos aos quartos de final da Champions, senão não tínhamos vendido o Darwin por 100 milhões para o Liverpool. É um palco autêntico. Por isso. E é uma indústria e vamos só tentar retirar esta demonização que há no futebol. O futebol é uma indústria bastante rentável e que cria riqueza em Portugal. Eu não conheço mais nenhum setor da economia portuguesa que tenha a projeção internacional que tem o futebol como um todo. Nós somos muito bons em alguns nichos, em algumas coisas em particular, mas numa área de atividade em que Portugal tenha a projeção internacional. Quer dizer, nós tivemos o melhor jogador do mundo de futebol de onze, o melhor jogador do mundo de futebol de sal, o melhor jogador do mundo de futebol de praia. O Benfica está em primeiro em termos de receitas de venda de jogadores no mundo, em termos de... Porto também lá perto, o Sporting tradicionalmente é uma academia com capacidade de exportar jogadores para o mundo inteiro. Quer dizer, digam-me outra área de atividade económica em que Portugal tenha um impacto de forma consistente ao longo do tempo que tenhamos tido esta projeção. Por isso, eu acho que o futebol é muito maltratado. Existe esta noção, esta ideia de que é preciso sempre reinventar tudo porque está tudo mal no futebol. Não é verdade. A indústria do futebol não é aquilo que parece nos debates da CMTV ou em que anda tudo que é mais parece uma peixeirada com outra coisa a falar se a bola entrou-se, não entrou-se, o árbitro isto, o árbitro aquilo, é primo do outro. Quer dizer, a indústria do futebol hoje atrai talento de primeira linha, é altamente profissionalizada, quer dizer, também nos escalões mais elevados, não é? E tem tido uma performance internacional que mais nenhum outro setor da economia se compara. Sim, mas depois passamos dois dias a questionar se o Cristiano marcou o gol ou não. É uma coisa fantástica. Pedro, relativamente ainda a esta questão da negociação centralizada, é que, de facto, uma das coisas que me preocupou é que o decreto-lei foi extremamente dogmático, dizendo que eles prometem que nenhum clube passará a receber menos. Isso não estava no decreto-lei, estava no discurso do Pedro Proença. E esta é que é a quadratura do círculo que me parece impossível, que é o decreto-lei no seu preâmbulo é muito explícito e o próprio secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, já o afirmou publicamente, é muito explícito que é suposto que serem reduzidas as desigualdades na próxima, quando houver a proposta de repartição das receitas dos direitos televisivos. Por um lado. Por outro lado, Pedro Proença já afirmou que nenhum clube ficará pior do que o que estava. E a minha pergunta é quanto é que temos que aumentar de receitas para que isso aconteça. E os cálculos que eu fiz são que as receitas tinham que ascender os 300 milhões de euros. E a pergunta que eu faço é qual é a estratégia comercial que justifica uma valorização dos direitos televisivos anuais de 300 ou 320 milhões de euros quando atualmente, e agora mais uma vez dizendo respeito à época de 18 a 19, estamos a falar de montantes na casa dos 180 milhões. como é que passamos de 180 milhões para 320 milhões, qual é a estratégia comercial que está por trás deste número? É um número que cai do céu, ninguém sabe de onde é que isto vem. Agora, existe uma vontade da Liga, da Liga Portugal, de precisamente centralizando os direitos de melhorar o produto. Independentemente da estratégia, como é que o vai fazer e de melhorar o produto. Mas depois eu lanço outra vez o desafio e como é que monetiza a melhoria desse produto? É a minha pergunta. Já pagamos o futebol televisivo mais caro? Em receitas, em receitas televisivas per capita, por pessoa, ajustando ao poder de compra, Portugal só fica atrás da Inglaterra e da Espanha. Quando a Inglaterra e a Espanha recebem imenso dinheiro por um segmento que nós nunca vamos conseguir ir buscar, que é o segmento internacional, porque nós não somos uma Liga Tier 1. Nós não temos, sistematicamente, não lutamos pela Liga dos Campeões. Fizemos 8 milhões. Nós fizemos 8 milhões que é um valor justamente... Podemos fazer melhor, é verdade. Nós no internacional podemos fazer melhor. A Holanda neste momento faz 12 milhões. Nós só fazemos 8. Há espaço para crescer aí, concordo. Mas duas coisas. Primeiro, como ias dizer, não mexe a agulha. Estamos a falar 8 em 180. E segundo, digam-me, porque esta é que é a questão fundamental. Qual é o mercado? Já vamos a essa também. Essa é a segunda questão fundamental. A primeira antes é de que maneira é que nós vamos potenciar os direitos internacionais em que ter os direitos negociados de forma centralizada é obrigatório. Isso também não percebo. Ou quanto muito a negociação centralizada dos direitos nacionais. Porque é que a negociação coletiva dos direitos nacionais é obrigatória para termos uma estratégia de projeção dos direitos internacionais e de venda. Depois são negociados como? Não percebo onde é que há um nexo de causalidade entre as duas. Mas pronto, quer dizer, mas tudo isto acaba para passar para o segundo plano porque como tu dizes bem 8 milhões em 180. Podemos duplicar. Podemos duplicar. Continua a ser residual. E depois há outra questão que é importante que é o seguinte. Só por brincadeira tens ideia de quanto é que a Bundesliga recebeu pelos direitos televisivos para o Médio Oriente e Norte de África no último ciclo de negociação? Não sei. Dá assim um palpito aos milhões. Arredondado aos milhões. 50 milhões, vá. Zero. Nem um cêntimo. A Bundesliga. A Bundesliga. Com o Erno Bonico. Nem um cêntimo. Não venderam. Porque quando nós olhamos para os calendários internacionais quando nós olhamos para os calendários internacionais tu pegas nos 6 primeiros da Premiership pegas nos 3 primeiros ou nos 2 primeiros da Liga 1 de França pegas nos 3 primeiros da La Liga de Espanha e pegas mais nos 2 primeiros de Itália ou da Alemanha e tens um calendário cheio. Ninguém vai querer ver. Como é que tu vais colocar como é que tu vais colocar por muito eu sou benfiquista como é que vamos colocar um Benfica a Passos de Ferreira? Isto é surreal pensar que isto existe. Mas em relação a esta ideia de que vai conseguir potenciar internacionalmente é que assim só de cabeça o maior mercado seria o mercado brasileiro mas eu não estou a ver os brasileiros a querer ver futebol português. Há dois mercados que se as coisas mudassem mudavam toda esta contabilidade. Um é o brasileiro mas esse quer dizer o Brasil produz futebol não é? Pronto. Por isso acho que nem vale a pena discutir muito. acho que não vale a pena discutir muito por aí. Mas há outro importante que é o dos palopes não é? Estamos a falar de um mercado se calhar de 200 milhões agora qual é a questão aqui? A questão aqui é que eles não têm poder de compra não têm poder de compra enquanto que a diáspora britânica estamos a falar Estados Unidos estamos a falar Austrália estamos a falar de destinos que de facto têm poder de compra e mais do que isso marcas globais marcas globais Manchester United é um competir no mundo inteiro. O Barcelona Real Madrid é visto em toda a América Latina e a questão aqui exatamente e a questão aqui é enquanto que a capacidade competitiva internacional dos clubes em Portugal for ditada pelo mercado nacional em Portugal na Espanha Portugal com o mercado de 10 milhões não tem condições de luta igual com os outros países da Europa até porque muitos já nós fazemos começaste por aí e eu comecei por aí por isso veja-se que o Ajax que é o Ajax em 18-19 teve o mesmo volume de receitas que o Benfica quando o Ajax é de um clube com 17 milhões de habitantes com poder de compra muitíssimo superior e porquê que teve tão baixo? Porque eles dividem tudo lá eles dividem tudo até as receitas da Europa na Holanda é dividida entre todos os clubes da primeira divisão o que é que acontece nós portugueses somos 10 milhões de ovos raquíticos com pouco poder de compra mas estão todos em três cestas e tendo os 10 milhões em três cestas nós conseguimos ter três clubes de dimensão média europeia agora se nós vamos pegar nos ovos e divididos todos por cestinhas pequeninas perdemos qualquer expressão europeia é a belgificação do futebol português deixamos de ter qualquer expressão internacional essa é que é a preocupação Outra questão também tem a ver com a distribuição ou seja há aqui de alguma forma ou seja a negociação é centralizada mas depois quem vai vender aquilo quem vai distribuir aquilo não há uma verdadeira competição de mercado isso é outra questão que é que é o outro lado do mercado já não é acerca de quem vende mas de quem compra em 2013 houve uma operação de tentativa de concentração no mercado de televisão por subscrição que foi rejeitada pela autoridade da concorrência e representava se calhar menos de metade do mercado de subscrição por televisão em Portugal chegamos a 2015 e o que é que acontece as plataformas estavam numa luta por ter uma representatividade nacional no mercado de subscrição por televisão e houve ali um leilão uma verdadeira concorrência pelos direitos televisivos do futebol e vamos lá ver os 20 programas mais vistos do ano são todos jogos de futebol quem tiver o futebol quem tiver o futebol é uma ferramenta é um objetivo estratégico para ter uma rede de televisão de subscrição que tenha cobertura nacional quem não tiver o futebol tem rascado a esse nível ponto um e por isso é que chegámos a contratos o Benfica fez um contrato de 400 milhões a 10 anos o Sporting fez um contrato de 540 milhões também mas pronto com objetos e âmbitos diferentes um incluía que publicidade outro incluía não sei o quê mas que no relatório da Ernst & Young que está neste momento no site da Liga e usando esses números representam para cada um dos três grandes cerca de 41 milhões de anos foi isso que nós atingimos e veja-se uma das coisas que se fala muito como se nós centralizarmos vamos conseguir aumentar o bolo e não sei o quê e depois usou muito o milagre espanhol pois porque em Espanha é verdade centralizaram e no primeiro ano ou seja entre o último ciclo televisivo de direitos televisivos em que a negociação era individual e o primeiro em que foi coletiva houve um aumento de receitas de 54% é verdade mas também houve um aumento de mais do que 54% na Bundesliga e eles já estavam centralizados houve um aumento de mais do que mais ou menos da mesma ordem de grandeza em Inglaterra e eles também já estavam centralizados e o maior aumento da Europa foi num país que tinha negociação individual que foi Portugal em que aumentou 104% por isso este nexo de causalidade entre centralizar e aumento de receitas é a meu ver completamente falacioso agora o que é que aconteceu depois em 2016 em 2016 volta a haver uma nova tentativa de concentração no capital da Sport TV em que nós Mel e Vodafone conjuntamente com a Controlo Invest estão todas no capital da Sport TV esta operação chamada Operação Quadrado porque agora eram 4 foi autoridade da concorrência e inexplicávelmente a autoridade da concorrência deixou passar isto o que é que aconteceu a partir daí? deixa de haver concorrência no mercado de televisão por subscrição em Portugal temos uma concentração vertical em que os donos das plataformas são os proprietários do único canal que tem os direitos isto seria o mesmo que dizer que todas as padarias mandam na fábrica da farinha juntam-se todas e cobram o preço que quiserem porque controlam o preço do pão e aqui eu não estou a ser inocente ao usar as padarias porque há alguns anos a autoridade da concorrência penalizou por cartelização realmente o setor da panificação e para mim as duas coisas que me chocam principalmente é primeiro a autoridade da concorrência ter deixado passar isto e depois o que é que se passou a seguir e percebe-se logo o que é que e aquilo que nos pode esperar é em 24, 25 quando a Liga Portugal vai ter que fazer uma proposta à autoridade da concorrência e ao governo de uma chave de redistribuição dos direitos e vai ter que começar a negociar os direitos televisivos que é todos os clubes tirando Benfica, Porto e Sporting que tinham contratos de mais longa duração os clubes que tiveram que renovar contrato após 2016 ao que sei renovaram todos por valores substancialmente mais baixos porquê? porque já não há concorrência pior em 2016 o presidente da NOS não teve peso nenhum em dizer que é uma coisa que é mímica em dizer que se calhar a autoridade da concorrência devia olhar para os contratos que eles tinham assinado com os três grandes um ano antes porque eram contratos de duração muito longa e que fechavam o mercado ou seja estava o presidente da NOS muito preocupado com a concorrência no mercado e eu percebo porquê porque se a autoridade da concorrência tivesse declarado nus os contratos de 10 anos que eles assinaram com Benfica, Porto e Sporting Benfica, Porto e Sporting tinham que ir outra vez ao mercado e num cenário sem concorrência tinham feito os mesmos contratos se calhar com pelo metade do valor e percebo perfeitamente a preocupação que ele tinha e mais uma vez mas isto acaba por ser perfeitamente absurdo num país que tem por exemplo contratos de exploração e manutenção de autoestradas a 30, 40 e 50 anos Pedro tudo isto tudo isto é surreal tudo isto é surreal não faz sentido nenhum este estado de coisas é completamente absurdo vai contra as recomendações da OCDE há um relatório da OCDE que fala precisamente nos perigos de concentração vertical ou seja os donos das plataformas terem serem proprietários de canais que por sua vez têm um exclusivo têm um monopólio de determinados direitos quer dizer e falam por exemplo temos a questão da Eleven a Eleven também é um canal com direitos esportivos mas a questão essencial aqui da Eleven é o seguinte não é um cenário de concorrência igualitário como é óbvio porque quando a Eleven se a Eleven adquire os direitos tem depois que negociar com as plataformas a entrada nas suas plataformas e obviamente que está a concorrer com o canal das próprias plataformas isto não é um ambiente de concorrência saudável nem parte que se pareça e mais uma vez em 2015 Portugal conseguiu o maior aumento de receitas de direitos esclavizivos da Europa com aumento de 105% com negociação individual com negociação individual por isso não me venham dizer que é a negociação centralizada que vai permitir um aumento substancial de receitas porque a negociação individual também o fez pelo contrário o medo é que seja precisamente ao contrário e algo que tu mencionas é que e não não sabíamos nós do momento que iríamos estar a viver que realmente provavelmente haverá um fim do ciclo do crescimento das receitas nacionais eu sei de onde é que vem esse número não posso dizer aqui mas sei de onde é que vem os 320 milhões da projeção deles e tenho e desconfio como é que eles chegaram a esse número que é uma coisa que pronto mais uma vez parece surreal para quem nos está a ver em casa mas quer dizer acreditem que às vezes as coisas são feitas assim na minha opinião aquilo foi feito como ok em 2013 tínhamos esta quantidade de receitas em 2015 tínhamos esta quantidade de receitas temos dois pontos traçamos uma reta então vamos para ali quer dizer e este número foi um número que foi proposto em 2019 ok foi antes da pandemia mas foi em 2019 em 2019 o último contrato de ciclos televisivos para o Reino Unido para a Grã-Bretanha já tinha sido feito com as receitas da Premiership as receitas nacionais a diminuir já se notava que havia um fim de ciclo de crescimento de receitas houve um aumento brutal durante a década de 2010 mas ao chegar ao fim da década de 2010 já se via ali um abrandamento das receitas no caso da Premiership até desceram como um bolo não desceram porquê? porque as receitas internacionais mais do que compensaram o aumento das nacionais mas enquanto mercado televisivo europeu claramente tinham atingido um ponto de saturação ou seja eu acho que os 180 mil milhões desculpem os 180 mil milhões que foram feitos realizados por ano e que estavam em vigor na época de 2018 e 2019 já é um número muito próximo provavelmente do máximo de receita que isto pode gerar e acho que se não for feito nada independentemente com negociação centralizada ou sem negociação centralizada se não for resolvido o problema da concorrência no mercado televisão por subscrição aquilo que nós vamos ter é uma realização de receita que provavelmente nem esse 180 vai atingir e com as consequências que depois vamos ter para a competitividade dos clubes grandes e depois obviamente vamos inundar de dinheiro os clubes mais pequenos se mantendo lá está os 180 milhões que eu duvido que consigamos com esta estrutura concorrencial quer dizer e para termos noção da dimensão de Portugal nós estamos a falar de mandar dinheiro para o Moreirense por exemplo em que dava para pagar a cada habitante de Moreira de Cónus duas semanas de férias nas Caribas com tudo incluído no hotel de cinco estrelas eu fiz estas contas pois eu acredito que sim seria dar ao clube da terra se calhar uma maior capacidade financeira do que a própria autarquia às tantas isso não sei mas estamos a falar de uma freguesia com 5 mil habitantes Tondela tem 16 mil habitantes em que se calhar mais de metade são adeptos do Benfica Porto e Sporting quando o Benfica vai jogar a Tondela quer dizer eu joguei no Tondela e sou da terra quer dizer e tenho um carinho enorme pelo Tondela sou bastante amigo do presidente quer dizer mas quer dizer é verdade quer dizer olhamos para a Baviera o Bairro de Munique tem 16 milhões de adeptos num país com 80 milhões de habitantes não é esta discussão ninguém está a discutir se as receitas do Bairro de Munique devem ser divididas pelo resto da Baviera que é maior que Portugal nós parece que não temos noção da dimensão que temos nós fala-se do Leicester ah mas o Leicester foi campeão para a Inglaterra está bem mas o Leicester vem de uma cidade com 400 mil habitantes não seja por isso também tivemos o Boa Vista a ganhar um campeonato ou dois de uma cidade com 700 mil ou 500 mil habitantes e que a maioria é adepta do Futebol Clube do Porto não sei se a maioria é adepta do Porto já tínhamos que discutir isso também tem lá o Salgueiros que acabou não, não, não há muitos benfequistas no Porto e eu ainda estou para perceber cuidado que o teu cameraman é capaz de gostar mais de azul do que de outra cor qualquer olha e Pedro que mais preocupações é que tu apresentas aqui neste estudo? essencialmente são essas que nós falámos primeiro eu aceito que a negociação centralizada possa gerar um nível de receita que não fosse capaz de ser atingido como uma negociação individual mas a diferença na minha opinião não justifica ou melhor a diferença não compensa nem de perto nem de longe a perda de capacidade competitiva que essa distribuição mais igualitária vai implicar para os clubes grandes e consequentemente na captação de receitas das comissões internacionais porquê? porque somos um clube em que somos um país em que 94,5% dos adeptos são adeptos dos três grandes somos um país de 10 milhões de habitantes com fraco poder de compra em que temos vários clubes na primeira liga o que quer dizer? em mais nenhuma liga da Europa em mais nenhuma liga da Europa dos principais campeonatos da Europa estariam numa primeira divisão porque não tem uma base social que gere receitas para lá estarem e deixa-me dizer isto também já há redistribuição os adeptos dos três grandes representam 94,5% dos adeptos mas só recebem 72% das receitas já há um determinado já existe alguma redistribuição é bom lembrar que o Benfica só vende ou o Sporting ou o Porto só vendem 17 jogos porque é que os jogos do Moreirense valem aquilo que valem? é para o Moreirense jogar? não é pelos três grandes que lá vão jogar se tirarem esses três grandes dos 37 jogos dos três grandes os direitos de transmissão do Moreirense se calhar não valem 100 mil euros nós estamos a falar de estádios que têm audiências médias de espectadores de 600 pessoas ou mil pessoas quer dizer isto isto é não existe deixa-me só dizer isto o número médio de espectadores nos estádios das top 5 estamos a falar de quê? 30, 40, 50 mil tira o Benfica para o Sporting da equação e vê o que é que isto significa para o resto do campeonato quer dizer Portugal não tem tamanho para concorrer de igual para igual com os outros países da Europa tem competido porque temos tudo concentrado em três grandes e no fundo e no fundo até a capacidade exportadora do futebol devido aos jogadores sejam os que são formados sejam os que são descobertos pelos três grandes qual é o posicionamento estratégico que Portugal tem aproveitado e do qual tem beneficiado tanto nós não somos uma liga tier 1 e não temos qualquer capacidade de vir a ser no médio longo prazo é impossível é aquilo que eu digo enquanto a qualidade da nossa liga for limitada pelo tamanho do nosso mercado e pelo poder de compra do nosso mercado nós é impossível competir com Espanha com Inglaterra com Itália com a França e com a Alemanha é surreal nem vale a pena ir por aí como tal do ponto de vista de posicionamento estratégico a única o nosso papel que é aquilo que nós temos feito de forma exímia somos os melhores do mundo a fazer isso é precisamente servir de palco não é? servir de montra para jogadores que têm o potencial mas que ainda não são certezas para estar nos plantéis do Real Madrid do Barcelona do Chelsea do Manchester United não é? dar-lhes palco dar-lhes a possibilidade de se mostrarem não é? e vendê-los obviamente realizando mais valias é assim que nós temos conseguido competir a nível internacional é assim que durante 20 anos ficámos sempre à frente de Bélgica e Holanda com exceção de duas épocas relativamente à Holanda esta agora e se não estou a querer 2002 ou coisa assim é este o modelo tem funcionado Portugal tem sido o melhor país do mundo a fazer isto as pessoas às vezes o Benfica e o Porto estão no topo da lista de transferências de receitas transferências de jogadores quer dizer não rebentem com isto não estraguem isto não ponham em causa não façam nada para pôr em causa a capacidade que estes clubes têm tido desejavelmente o Sporting estaria também neste lote porque é um clube de uma cidade média europeia com uma grande base de adeptos com grande impacto social tem tido uma gestão que agora estabilizou mas que nos anos anteriores tinha sido muito tumultuosa mas que também tem as condições naturais para fazer parte deste lote e se afirmar internacionalmente e vendemos a alguns jogadores aliás é por isso que estamos a penar neste campeonato mas isso é outra história Pedro sabes que eu sendo adepto do basquete os Estados Unidos é uma referência obviamente e a NBA e eles lá o modelo é diferente como é óbvio mas eles são altamente pragmáticos o que interessa é o produto e é delicioso ver eles escolherem os jogos para a noite da Consoada os jogos para o 4 de Julho eles eles olham para as equipas e olham para o produto e dizem não este produto vai ser vendido naquele dia porque é que aqui não utilizamos esse é um argumento esse é um argumento da Liga Portugal para ter a centralização dos jogos a negociação centralizada que é um maior poder para entre aspas obrigar os clubes a trabalhar em conjunto para melhorar o produto eu não vejo nexo de causalidade nenhuma aí porque nós sabemos que a Liga faz aquilo que os seus associados mandam e cada clube da Primeira Liga tem dois votos na Assembleia Geral cada clube da Segunda Liga tem um voto e aquilo que eles votarem é aquilo que se faz por isso eu também estou para perceber de que maneira é que a negociação centralizada vai dar mais poder à direcção da Liga para fazer seja o que for mas aqui e ressalvando isto a NBA garanta competitividade porque o sistema de recrutamento é completamente diferente as piores equipas vão buscar os melhores jogadores que saem das universidades duas coisas acerca disso bem primeiro a NBA é uma condição fechada ponto um não há suas exigências de divisão nós tivemos um teste cultural disso com a hipótese da Superliga e que foi amplamente rejeitada por toda a base de adeptos nós não queremos ter uma competição fechada queremos manter o sonho de de facto um clube que possa nascer hoje vir a ser campeão europeu quer dizer a propriedade prática é quase zero mas ela existe então mantém-se um bocado o romance no futebol eu acho que isso faz sonhos adeptos isso é importante a segunda coisa tem a ver com outra identidade que é o futebol na Europa é identitário é tribal as pessoas são dos clubes os clubes os clubes de basquete na NBA não têm essa identidade tribal nós temos clubes a mudar de cidade que é uma coisa que é impensável ninguém passa pela cabeça que o futebol clube do Porto um dia se mude do Porto para Beja isto não existe até a minha equipa da NBA os Los Angeles Lakers sabes quantos lagos é que há em Los Angeles? zero só que vieram de Minneapolis que é a cidade dos mil lagos por isso ou seja há aqui comparações que é preciso ter algum cuidado em fazer entre o que é NBA e o que é Europa mas essa boleia deixa-me dizer-te o seguinte será que esta ideia de que nós que os clubes portugueses estão muito limitados pela dimensão do mercado nacional e não têm capacidade de ser nível 1 na Europa estão num tier abaixo dos principais campeonatos será que isto significa que nós não podemos ter a ambição de um dia ganhar uma competição da Champions ou coisa assim e duas coisas acerca disso primeiro numa competição eliminar há sempre a esperança se for a 20 jogos se o Benfica jogar 20 vezes com o Harmonic certeza que não vai ganhar os 20 ou não vai ganhar a maior parte deles mas numa prova eliminar num jogo num dia bom até pode acontecer não é muito provável mas até pode acontecer isso é a primeira enquanto as provas forem eliminar nós temos essa esperança segundo há aqui uma questão que é apesar de nós não termos o modelo da Superliga ter sido recheitado a Champions tem estado constantemente a expandir-se era para expandir-se em 4 jogos este ano a Associação Europeia de Clubes conseguiu travar isso porque obviamente quanto maior for a Champions menor expressão maior expressão tem vis-à-vis as competições nacionais e a ECA tem lutado para que essas competições nacionais não percam expressão mas a nós não nos interessa isso a nós interessa-nos que realmente a Liga dos Campeões cresça porquê? porque na Liga dos Campeões vamos lá ver o Bayern Múnich tem 16 milhões de adeptos na Alemanha e tem quer dizer capta ali uma grande parte do mercado alemão mas o Bayern Múnich o que é que são 16 milhões no mercado de 441 milhões que são os habitantes da União Europeia? não existem quando transpomos para a realidade europeia o mercado está segmentado e para tu poderes do ponto de vista comercial ativar em termos de receita o interesse de todos os 440 milhões tu precisas que os clubes sejam competitivos de todas as áreas geográficas e isso leva ao quê? a uma maior pressão para que haja distribuição de receita e aí sim quando a capacidade competitiva dos principais clubes portugueses vier não do mercado nacional mas de um mercado europeu nós não podemos competir com o Bayern Múnich porquê? porque é que o Bayern Múnich é mais do que nós no panorama europeu? Pedro, mas deixa-me dizer uma coisa basta um Benfica para São Germão e ver a quantidade de portugueses que se for preciso estar lá no estádio para além de ter essa vantagem que é a diáspora por isso eu diria que existe esperança aquilo que nós temos que de certeza assegurar e não podemos pôr em causa é que à medida que a Champions for expandindo e à medida que o peso das receitas das Champions for cada vez mais preponderante no total de receitas que os clubes conseguem gerar foi o que aconteceu nos últimos 10 anos hoje em dia um clube vai às Champions e faz 100 milhões de euros só de receitas da UEFA pronto nós não podemos é perder esse comboio temos que nos assegurar que à medida que ela se expande nós estamos lá nós estamos lá olha Pedro e eu mencionei a NBA também por outra coisa tem a ver com as as novas tecnologias e novos modelos de distribuição mas aí também tens muito ceticismo é assim vamos lá ver quando se olham para estes relatórios e o relatório de Einstein & Young que está no site da Liga não é diferente há ali logo uma data de palavrões tecnológicos e de vanguardas e de coisas assim 3Ds e pronto e de que maneira é que isto pode pôr em causa toda esta matemática que nós temos estado a falar não sei eu não sei e não há muita gente que saiba há muita gente especula mas eu duvido que alguém saiba porquê? porque estes modelos ainda não estão em prática estes modelos ainda não estão em prática existe muito aquela ideia de que agora vem alguém de fora e que um gigante por exemplo das novas tecnologias como a Amazon ou outras e que entram aqui pelo mercado e compram tudo e que fazem isto tudo uma vez que é um bocado a esperança naquilo tanto quanto eu sei é a estratégia por mais ridículo que isto possa parecer neste momento é aquilo que está pensado em termos de estratégia para a venda dos direitos televisivos em Portugal que é vem aqui alguém de fora que compra isto tudo uma vez porque não tem mais nada a fazer ao dinheiro e pronto até isto é um bocado parolo desculpa-me a expressão e nós temos um case study para pensar isto de empresas dessas áreas novas tecnologias em França a Amazon entrou nos mercados por direitos televisivos em França e pagou por 80% dos jogos 20% daquilo que pagou a MediaPro e quando acabou o leilão a MediaPro viu que pagou muito mais do que a Amazon por muito menos jogos mandou aquilo para tudo para tribunal e fez default no contrato e o que é que aconteceu teve que ser repetido o leilão e quando foi repetido o leilão o que é que aconteceu o contrato anterior que era de 1.2 mil milhões de euros passou para quando para 600 milhões para metade ou seja esta ideia de que vem a malta de fora das novas tecnologias e que vem cá arrebentar o dinheiro todo porque não sabe o que fazer ao dinheiro porque eu acho que na melhor das hipóteses a melhor maneira que eu tenho para descrever isto é que é parulo achar que alguém vem cá estragar dinheiro porque não tem que fazer ao dinheiro quer dizer não há outra maneira de ver isto ou se cria valor e se monetiza o valor criado ou não se cria valor e não se consegue monetizar o valor criado ninguém quer perder dinheiro ninguém quer perder dinheiro e neste momento os direitos televisivos em Portugal têm um valor estratégico que é no caso destas operadoras de apala de ter os jogos de futebol e de ter assinantes nas suas plataformas vender o 3 play 4 play o telemóvel não sei quanto esse é que é o valor comercial do futebol a Sport TV dá prejuízo não obstante não fecham nem acabam porquê por uma questão muito simples porque quem tiver a Sport TV é uma porta de entrada para todas as outras plataformas de subscrição para nós para a Vodafone quer dizer quem quer assinar uma plataforma que não tenha acesso ao futebol ó Pedro e ainda assim era bom recordar que nós pagamos uma subscrição de facto não em paridade de poder de compra pagamos o futebol mais caro da Europa daí a tal pergunta que eu faço melhorem o produto vamos assumir nem sequer vamos discutir que a centralização vai permitir melhorar o produto como é que se monetiza esse acréscimo de qualidade não devem ser as operadoras a pagar normalmente porque senão vão ter vão ter prejuízo nós vamos sempre falar do consumidor final independentemente dos intermediários que haja estamos a falar do consumidor final por isso mesmo que sejam as operadoras a pagar como é que elas vão rentabilizar esse investimento esse acréscimo de qualidade esta é a pergunta que eu faço o português tem mais dinheiro para gastar eu não estou a ver como não estou a ver o português já paga o futebol mais caro da Europa nós já geramos em termos de receitas per capita imparidade de poder de compras ou ficamos atrás de Inglaterra e Espanha quando a Inglaterra os direitos internacionais calhar representam quase metade das receitas totais Pedro deixa-me ver uma coisa nós não estamos a falar de um mercado ou de uma atividade que está esgotada nós estamos a falar de uma atividade que está a gerar muito mais rentabilidade do que aquilo que à primeira vista poderia gerar é isso? o futebol o que eu digo é que não consegue gerar mais ou seja mas porque está esgotado ou porque já fazemos muito porque o português não tem dinheiro isto é um produto para o mercado nacional e a procura interna está estagnada nós não temos capacidade financeira vamos lá ver para chegar aos 325 milhões de euros de receita da Sport TV por exemplo aqui muita matemática à mistura mas para termos uma ordem de grandeza de geração de receita a esse nível aquilo que nós precisávamos era de vender Sport TVs a 25 euros para um milhão de casas em Portugal ora nós temos 4 milhões de famílias em Portugal uma em cada quatro tinha que assinar a Sport TV a pagar 25 euros por ano alguém pensa que isto é possível? Sport TV neste momento tem quanto? 170 mil? subscritores epá mas se eu eu agora é assim eu não estou por dentro todos os cálculos que eu fiz e a matemática que eu fiz foi com base em dados que estão disponíveis ao público eu aceito que quem esteja à frente destes dossiês tenha acesso a informação que eu não tenho e que possa desenhar uma estratégia comercial que justifique tudo isto epá mas então diga qual é mas ó Pedro isto parece algo daquelas daquelas ideias que em Portugal só porque se decreta o mercado vai funcionar quer dizer eu acho que há aqui também uma questão estratégica que é por parte da Liga Portugal não é? quer dizer a Liga Portugal de facto consegue crescer não é? se tiver a gestão dos direitos televisivos não é? e isso eles têm a ambição de primeiro projetar a marca Liga Portugal valorizar essa marca para depois monetizarem essa valorização de passarem a estar mais ativos em vários aspectos de venda do produto de marketing etc existe aqui uma estratégia de crescimento da Liga substituindo algumas das responsabilidades que historicamente têm estado nos clubes percebe-se que há já algum mérito nesse intento porque de facto pode haver algumas economias de escala estamos a falar de clubes da primeira divisão que não têm departamentos de marketing como deve ser e então aí se a Liga Portugal de forma centralizada pode ganhar escala e fazer essa negociação por eles ter planos de marketing que possam servir todos os clubes uma vez que alguns clubes de forma individual têm uma dimensão suficientemente pequena para não conseguir fazer isso de forma autónoma mas é residual até end of the day alguém tem que pagar isto e o português não estou a ver o português com mais dinheiro para meter no futebol achas que por exemplo e recordo-me do tempo em que eu vivi em Espanha em que tu vias um jogo entre um Betis e um Albacete e gostavas de ver aquele produto ou seja o próprio jogo de futebol valia a pena ver mas porque também os estádios ainda assim estavam cheios é assim primeiro nós não temos vejam o que aconteceu aos estádios do Euro nós não conseguimos encher o Benfica tem uma audiência de espectadores que este ano das coisas estão a correr bem é capaz de andar perto dos 40 e muitos milhões a mil pessoas por jogo o Sporting e Porto andaram nos 30 e tal mas quer dizer depois há ali um hiato há o Guimarães que é um epifenómeno mas depois há ali um hiato brutal há ali um hiato brutal quer dizer ou seja vamos melhorar o produto senhor eu acredito que com a centralização e jogos mais equilibrados até admito que possa aumentar um certo interesse porque realmente os grandes não ganham jogos todos mas mais uma vez primeiro como é que vamos monetizar isso e segundo que é aquilo que ninguém fala o que é que temos que dar em troca e se aquilo que tivermos que dar em troca é a competitividade internacional nas provas europeias vamos perder e muito faz sentido olha aí Pedro valeria a pena mais Benfica-Porto Benfica-Sporting Sporting-Porto e vamos a outra questão que eu não aflorei muito porque acho que é um dead end político dois minutos que é um dead end político que é a reestruturação das competições qual é o problema de qualquer reestruturação das competições qualquer reestruturação das competições quer exatamente aquilo que tu dizes que é mais jogos de grande interesse o problema é político porque qualquer reestruturação das competições tem que ser aprovada em Assembleia Geral da Liga em Assembleia Geral da Liga os votos são de todos os clubes da Primeira Liga têm dois votos cada um os clubes da Segunda Liga têm um voto cada um e obviamente que eles nunca vão votar para se auto-excluírem das competições porque qualquer reestruturação das competições para haver mais Benfica-Portos mais Sporting-Portos e mais Benfica-Sporting o que é aquilo que tem que haver é uma redução dos clubes na Primeira Liga só que como é que nós fazemos isso? não fazem porque eles nunca na vida vão aprovar isso em Assembleia Geral por isso é que eu nem obviamente que isso seria uma maneira de crescer não porque depois as pessoas até pudessem pagar mais porque lá está temos aqui a questão do poder de compra mas pronto por essa gerir mais alguma receita mas em termos de publicidade sem dúvida porque vender um Benfica-Porto em termos de publicidade vale muito mais do que vender um Benfica-Varzinho ou um Benfica-Morinense e aí sim aí sim era outro filme traz-se muito mais dinheiro não porque as pessoas estejam a pagar mais mas porque a publicidade ia valer mais dinheiro mas é um beco sem saída do ponto de vista político porque tem que ser aprovado a Assembleia Geral da Liga e os clubes nunca na vida são autos clubes das competições e Pedro obrigado 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 por ter estado aqui connosco obrigado a si que nos acompanhou espero que tenha tido um bom feriado desejo-lhe uma boa sexta-feira se tiver de ponto até segunda oi you as繼